Olá meus amigos do canal da Classific Carros, hoje eu trago para vocês um Honda Civic LXR 2.0, 16 válvulas, carro flex no ano 2016 Vou mostrar mais detalhes desse CD aqui para vocês Farós com refletores duplos e xenônico Faróis de neblina, fara-choque pintado na cor, veículo está impecável Rodas de liga leve, freios ABS e EBD Roda Aro 17, perfil do pneu 205-50 O carro está impecável, contém 4 freios a disco Indicador de seta no retrovisor Vou mostrar aqui a parte interna dos motoristas Vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos Os detalhes da porta Meio fosco, preto fosco, os detalhes Parte com couro Aqui tem a soleira com os detalhes cromados Aqui fica Civic Escrito em azul Ajuste de banco do motorista Aqui tem o controle de tração Abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível Os bancos são revestidos em couro, abrangem um ótimo conforto Carro com ótima qualidade Segurança Vou ligar aqui o carro Para vocês verem Verículo automático com modo manual de 6 velocidades Aqui tem o modo esportivo Ar-condicionado, automático, ar-quente Aqui tem o painel multimídia Som MP3 player, CD player Olha os detalhes O computador de bordo Os detalhes do painel Carro com apenas 15.000 km rodado Estado de 0 km Com manual e chave reserva Direção elétrica Aqui temos o controle do piloto automático Controles de som integrado no volante Os detalhes do puddle shift Pode mudar a marcha sequencialmente apenas atrás do volante Os famosos câmbio borboleta Volante revestido em couro Carro completíssimo Vou mostrar o menu aqui do painel multimídia Olha os detalhes O carro contém com câmera de ré Vou mostrar aqui como que é Olha os detalhes Como que fica ali na parte de cima Ou aqui na tela multimídia O carro está espetacular Quem procura conforto, segurança e um ótimo desempenho Esse é o carro para você Um Honda Civic LXR 2.0 Contém airbags frontais, laterais Na parte do motorista e aqui na parte do passageiro Vou mostrar ali a parte interna Traseira para vocês Detalhes como esse Você só vê aqui na classe de carros Olha os detalhes da parte traseira do carro Os frisos cromados Soleira Cromada Olha a amplitude Tem um ótimo espaço interno Conforta muito bem Uma família de 5 pessoas Entrada para o bebê conforto Cadeirinhas de bebê Cintos de 3 pontos Abrange uma ótima segurança Três encostos de cabeça Aqui tem o porta copos Apoiador de braço Está querendo saber mais sobre esse carro Ou sobre o útil de nosso estoque É só acessar o cdcarro.com Tirar todas as dúvidas com os de nossos consultores É, meus amigos Esse aqui é um Civic LXR 2.0 16 válvulas Carro automático Olha os detalhes Vou mostrar aqui a parte Do porta-malas O porta-malas é bem espaçoso 449 litros Os bancos são bipartidos e rebatíveis Você ganha espaço ainda maior No seu porta-malas Com os controles Para rebater os bancos Os detalhes do estepe As ferramentas do veículo Isso aí, meus amigos Está querendo um carro completíssimo Direção elétrica Ar-condicionado Kit multimídia Esse é o carro para você Um Civic LXR 2.0 16 válvulas Carro automático Flex No ano 2016 Apenas 15 mil carnes rodados Está vendo aqui na classe de carros A Carolina Florencio No Guanabara Em Campinas Nosso telefone 3243-6665 Ou acesse o nosso site Vocêodicarro.com Tire todas as suas dúvidas De nossos consultores Da coisa o Direct Uma nova modalidade De comprar e vender seu carro Só clicar no link Na parte de cima deste vídeo Ou se inscreva no canal Clicando no link Na parte de baixo Essa é a classe de carros Negociando veículos E fazendo amigos Tire todas as suas dúvidas Tire todas as suas dúvidas